É-nos dito que a escala apresentada na planta de uma casa indica que 10 centímetros na planta correspondem a 2 metros na realidade. A quantos metros correspondem, na realidade, 18 centímetros nessa planta? Parem o vídeo e vejam se conseguem responder sozinhos. Então, para começarmos, é importante perceberem ou saberem que uma planta de uma casa corresponde a uma representação daquilo que a casa é na realidade. E, portanto, o que vamos ter é uma figura semelhante àquilo que a casa é. Então, para nos entendermos e para encontrarmos as relações que procuramos, vamos começar por desenhar aqui uma tabela. Vamos ter, de um lado, a planta da casa. Planta da casa. E, do outro lado da nossa tabela, vamos ter as medidas reais da casa. Vamos ter as medidas reais. Medidas reais. E que unidades é que vamos usar? Para a planta da casa, as referências que temos estão em centímetros. Portanto, aqui as unidades serão em centímetros. E, para as medidas reais, estamos a falar de metros. Aqui vamos ter metros. Vamos, então, criar a nossa tabela. E é-nos dito à partida que 10 centímetros na planta, 10 centímetros na planta, correspondem a 2 metros na realidade. 2 metros na realidade. E depois, aquilo que queremos saber é a quantos metros correspondem, na realidade, 18 centímetros nessa planta. Então, se tivermos 18 centímetros na planta da casa, a quanto corresponderão em metros nas medidas reais da casa? Bem, temos várias maneiras para responder a isto. Uma delas, uma possibilidade, será pensar que, para passarmos de 10 centímetros para 18 centímetros, temos de multiplicar por 1,8. Então, para irmos daquilo que 10 centímetros representam nas medidas reais da casa, para aquilo que 18 centímetros na planta representam nas medidas reais, teremos da mesma forma de multiplicar por 1,8, o que nos vai dar 3,6. 3,6 quê? 3,6 metros nas medidas reais da casa. Portanto, 18 centímetros nessa planta correspondem a 3,6 metros. E temos a nossa resposta. Vamos ver outro exercício. Então, agora dizem-nos, a Juliana desenhou uma galinha usando uma escala. A cada 2 unidades no seu desenho correspondem 6 centímetros, na realidade. No desenho da Juliana, a galinha tem 16 unidades de altura. Qual é a altura real da galinha em centímetros? Parem o vídeo e vejam se conseguem resolver isto sozinhos. Muito bem, então vamos novamente começar por criar uma tabela em que vamos colocar aqui do lado esquerdo o desenho, as medidas que encontramos no desenho da Juliana e, do lado direito, as medidas reais. As medidas... As medidas reais. E vamos encontrar, no desenho, vamos considerar os lados destas quadrículas como as unidades de referência. Portanto, no desenho, vamos nos referir a unidades e as medidas reais que nos interessam vão estar em centímetros. Nas medidas reais, vamos nos referir a centímetros. E sabemos, tanto pela informação escrita no enunciado como por esta informação aqui indicada no desenho, que cada duas unidades no desenho, neste quadriculado, correspondem a 6 centímetros na realidade. Portanto, duas unidades correspondem a 6 centímetros na realidade. Além disso, dizem-nos que a galinha tem 16 unidades de altura no desenho. Portanto, 16 unidades de altura no desenho. E aquilo que queremos saber é a quanto é que estas unidades vão corresponder em medidas reais. Qual será a altura real da galinha? Ora, sabemos que duas unidades correspondem a 6 centímetros na realidade. E agora queremos saber a quanto correspondem 16 unidades. Uma estratégia possível poderá ser encontrar a relação entre estes dois valores de unidades que aqui temos. Ora, para passarmos de duas unidades para 16, aquilo que precisamos de fazer é multiplicar por 8. Então, também aqui, para encontrarmos as medidas reais da galinha, teremos de multiplicar este valor por 8. E 6 vezes 8 são 48. E como dissemos, as medidas reais que estamos a considerar são em centímetros. Portanto, qual é a altura real da galinha em centímetros? A altura real da galinha é de 48 centímetros. E terminamos.